Olá, boa noite! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 doenças de peixes que todo aquarista deve conhecer. Bom, a primeira delas se chama degeneração das nadadeiras dos peixes. Você lembra de ter visto algum peixe, seja seu, seja do seu amigo, ou em algum vídeo, com as abatanas ou nadadeiras ruídas, como se alguém tivesse meio que rasgado a nadadeira do peixe. Pois é, amigo, essa doença deixa essas partes do peixe com esse aspecto ruído, sabe? Parecendo que alguém rasgou, como eu falei agora há pouco. E isso é causado pela proliferação exacerbada de bactérias. Agora, quais são os sintomas? Bom, o principal sintoma é o apodrecimento dos tecidos das nadadeiras dos peixes, manchas brancas leitosas nessa região do corpo do peixe, como vocês podem ver nas imagens que eu passei. E caso a gente não trate esse problema logo, pode evoluir causando inflamações até chegar na degeneração dos tecidos do peixe. Isso causa apodrecimento e assim o peixe acaba morrendo. Além disso, caso o peixe também não seja tratado com medicamento correto e tudo mais, essa bactéria pode, além de perjudicar o peixe, acabar com as bactérias benéficas presentes no aquário. Bactérias que fazem bem aos peixes, tá? Aqui nesse caso, temos a bactéria que faz mal e que pode acabar prejudicando a que faz bem se você não tratar o seu peixe, tá? Como que é feito o tratamento? Bom, ele pode ser realizado com o uso de medicamentos bactericidas, né? Que devem ser diluídos previamente, ou seja, antes de aplicar em um pouco de água do aquário, um copo, né? E depois a gente aplica em um aquário hospital junto com o peixe para que essa bactéria possa morrer, tá? É claro que é bom você perguntar ao pessoal da loja onde for comprar o medicamento, como que o procedimento é realizado e tudo mais para poder sanar todas as dúvidas, tá? Bom, então agora vamos para a próxima doença. A segunda doença é chamada de Ictil. Essa doença é conhecida por pontos brancos que aparecem no corpo do peixe, como vocês podem ver aí na imagem, né? Quem causa essa doença? É um protozoário, né? E os sintomas são surgimento de pontinhos brancos no corpo do peixe, principalmente nas naradeiras, que causa irritação na pele do peixe, né? Que pode fazer com que ele comece a se esfregar em pedras e demais elementos ali do aquário para se coçar, sabe? Geralmente quem faz isso é o peixe ciclido africano, né? Mas aí é o comportamento normal do peixe. Nesse caso da doença, o peixe começa a se coçar não porque ele quer, mas por conta do problema causado por protozoário, né? Que dá o Ictil, né? Além disso, o peixe pode sentir dificuldades respiratórias, né? E isso surge se o Ictil começar a se desenvolver nas brancas do peixe. As brancas são responsáveis pela respiração do peixe, tá? Então é por meio das brancas que o peixe consegue extrair o oxigênio da água. Caso o Ictil se desenvolva nessa região, o peixe começará a ter dificuldades respiratórias, tá? E como que é feito o tratamento? Utiliza-se medicamentos, parasiticidas, né? Uma vez que é causada por protozoário essa doença. Deve ser aplicado diretamente na água, né? No aquário hospital, né? Colocar o peixe no aquário hospital sempre é importante, tá? Para que os outros não possam sofrer com o medicamento, né? Uma vez que os outros estão saudáveis, os outros peixes, caso estejam saudáveis, né? Bom, e essa aplicação vai ocorrer em um intervalo de 48 horas, tá? É interessante que o aquário, que seja aplicado o medicamento à noite e a iluminação do aquário esteja desligada, tá? A próxima doença é chamada de odinose. Essa doença é causada por um protozoário chamado odinopilularis. Agora, quais são os sintomas? Aspecto é um sujo no corpo do peixe, né? Um aspecto meio de veludo que vai cobrir ali, né? Como vocês podem ver aí, a pele do peixe. E nesse aspecto, ele é formado por pequenos pontinhos brilhantes, né? Ao longo do corpo do peixe, que inclui também a parte das branquias, laradeiras, né? E em casos mais graves, ou seja, a doença está mais desenvolvida, né? O peixe também pode apresentar muco, úlceras ou até mesmo o deslocamento da pele do peixe. A doença vai acabando com ali a pele do peixe, deixando com esse aspecto ruim, né? Agora, como que é feito o tratamento? Bom, é feito a partir de medicamentos parasiticida, né? Que vão ser aplicados novamente no aquário hospital com o peixe doente, né? Só que assim, em relação à quantidade de medicamento aplicada, e às vezes, se é uma vez por dia, duas, três vezes, né? É bom você perguntar essas informações aí à pessoa que você for comprar o medicamento, tá? Uma vez que aqui no vídeo eu estou falando mais de um aspecto geral, sabe? Só que você conhecer como que é a doença, os sintomas, é uma possível forma de tratamento. Mas para poder conhecer mais, é interessante você perguntar à pessoa que for comprar o medicamento, tá? Beleza? Bom, a última doença, né? Ela é chamada de cortiose. É parecido com essa doença que eu falei agora há pouco, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que essa última doença é causada por um protozoário chamado cortianecatrix. E a outra, a ordiniose, é outro protozoário. É o protozoário odinio pelulares, né? Como eu falei agora há pouco. Bom, a esta quarta doença, ela apresenta os seguintes sintomas, né? O peixe, ele começa a não querer comer, né? E a desenvolver manchas esbranquiçadas em todo o seu corpo, né? E também vai apresentar mudança no comportamento. Ou seja, o peixe, ele pode ficar mais tempo no fundo do aquário, né? Sendo que ele não é um peixe de fundo. E também pode se esfregar nas pedras e ornamentos do aquário. Para se coçar, né? Por conta que essa doença nem causa coceira no corpo do peixe, como o íctio, né? Além disso, pode surgir também feridas no corpo do peixe e manchas avermelhadas nas barbatanas, tá? Agora, como que é feito o tratamento? Bom, ele pode ser feito a partir de medicamentos, né? Parasiticidas. E esses medicamentos são aplicados na água do aquário, né? Em intervalos de até 48 horas, né? E deve ser realizado o tratamento à noite com a eliminação do aquário desligada, tá? É interessante que seja realizado no aquário hospital, beleza? Como eu falei anteriormente. Isso é mais uma coisa para finalizar essa parte das doenças, né? Para qualquer tratamento das doenças apresentadas, né? É importante que você converse com um vendedor especializado do medicamento para poder tirar todas as dúvidas e realizar o tratamento da melhor forma possível, tá? Para que assim seus peixes consigam viver mais e você não acabe desistindo do aquarismo por conta de perda de peixe, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva e compartilhe com outras pessoas, tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.